O que é o que? Mel? A gente atravessando aqui, tem 50 segundos 50 segundos pra atravessar Porque nós estamos nos dirigindo agora para o Island of Adventures Que é o parque que tem brinquedos muito radicais, brinquedos muito maneiros Que eu vou em todos E eu vou tentar filmar em todos também, né? A gente encontrou uma carteira de motorista perdida aqui agora Tá na hora de constar aqui, na montanha-russa do Rocky É preso normal Nossa É agora, hein? É agora que nós vai Os caras estão ligados aqui Ih, que da hora Vou entrar aqui, ó Montanha-russa do russa Isso é louco Muito bom, muito bom Agora a gente vai partir com o simulador do Ovinha-Aranha Olha, nossa, essa brincadeira é muito louca, velho Olha só, são cinco dólares, se você acertar um você pega um pequeno, se você acertar dois você pega um grande Duvido que esses brasileiros que nunca jogaram basquete vai acertar Na ponta não é pior? Ah, eu falei, eu falei, eu falei Perdeu 5 dólares, eu falei, perdemos 5 dólares 5 dólares de besteira Vou aqui embaixo tomar um Que é frescão, mil graus, vamos ver Ih, rapaz Desculpa, essa olivia aí, não tá bacana Ah, olha essa câmera Meu irmão Sim E meu irmão Ah, ah, ah Onde você é? De Brasil também Ah, de Brasil? Ah, vou segurar seus músculos Ah, não Ah, não Ah, você se rompiu, você se rompiu Ah, 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 ah 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 Eu sei, meu irmão já tem a cabeça Ah, 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 ah Nossa, parceiro, olha ali nós mais Vamos ver aqui, vamos ver aqui o pessoal como que eles, né Vamos ver o enfoque da pegada aqui Nossa, rapaz Nossa, o cara segurou na lateral do carrinho Muito bom Tá na hora de fazer o raft Fazer o raft aqui pelas águas Eita barulheira Olha Olha o dinossauro Olha o dinossauro Olha o dinossauro Ele disse, não sei, não sei, não sei Vamos ver se eu não me engano Vamos ver se eu não me engano Eu não me engano O pior que ela me engano Ela foi tentando semear Filhotinho Você quer tocar o seu cesta? Não Você quer tocar o seu peito? Eu vou tocar? Sim Pra cá, mas vai pra lá Vino meu irmão Nossa, o pior dessa motel É a cadeira que é mó duro, mano Caraca, meu Parece que vai cair o bagulho, mano Então, galera, eu vou fazer uma... Parece que vai cair Bacana, bacana 35, fechou Montanha, aquela montanha russa Deixa eu ver se consigo mostrar a montanha Montanha russa daqui, ó É, cê é louco, mano Cabulosa essa montanha russa Cabulosa Vamos testar o acento aqui Oh, meu Deus Muito boa essa montanha russa Parece que tá num parapeito A tia só de olhar já Tô passando mal, tô passando mal Tô com a cardíaca Só de olhar de longe Impossível, olha que lindo Nossa Tirou a foto? Ah, tirou a foto de eu De fundo, vem rápido Olha que lugar bacana Bacana decoration Bacana decoration Daqui Gostei Gostariazinha Nossa, que cheiro bom de goma Esses brinquedos radicals aqui estão tudo cheios, ó Todo mundo tá a fim de ir neles Obrigado por visitar Obrigado por visitar a Universal A gente tá indo embora da Universal, acabou os brinquedos Acabou Que pena Foi legal esse parque Gostei desse parque Bastante brinquedos Não deu pra filmar Nós montei as russas algumas Só deu pra filmar duas Mortaço, velho Cansadaço do parque Vamos testar aqui um Mc Ronalds Eu vou pegar um Chicky Fingers Que eu tô com mal vontade De comer um Chicky Fingers Vamos ver Eu tenho um Big Mac meal E um Chicky Fingers Isso aqui que é batata grande de verdade, velho Ô, louco, eu vou pegar uma bebida aqui Acho que eu vou pegar esse Canserígeno aqui, ó Ih, peguei Powerade sem querer Peguei Poweration sem querer Ô, de... Hum... Quanta moranga Vamos experimentar E... Sal Peguei uma fanta moranga agora Vou experimentar Vou pegar uma fanta moranga agora Zero opiniões Não sei o que dizer respeito também, não Vou mostrar pra vocês o lixo aqui falando, não Vou mostrar o lixo aqui falando pra vocês Vou pegar essa caçota Thank you Tem que sair e ele para Thank you Olha o que a caça diz aqui, ó Giovanna do forninho, ó Desim, fofim, e pi... Eita, Giovanna Mãe Mãe Me caiu E pasta E pasta Sopa e pasta Sopa e pasta Sopa e pasta Sopa e pasta Cadê o Span? Span é o de... De... Hambúrgui 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 Oi Vamos lá Mano, não vou pagar nada não Vai ficar por aqui mesmo O que? Ah, muita fila, deixei lá mesmo Tá de rosto essas camisetas Chegando no hotel agora, vou passar as imagens para o computador Então a gente se vê no próximo vídeo, esse vídeo vai ficando por aqui E... Até... Mais Nossa, só não ligou Nossa, tá calor mesmo aqui o quarto